A verdade dói E lá no alto, e lá no alto de rua Me escolava dizer que é dia de moitará É o troca-troca onde o índio na verdade Expõe com dignidade A arte e a cultura que aprendeu Mas hoje, mas hoje ele está entretecido Explorado e oprimido Que não tem lugar para viver Mataram sua fauna, sua flora por querer Existem coisas que não dá pra entender E aí? Mataram sua fauna, sua flora por querer Existem coisas que não dá pra entender E o Carramans, o Carramans e a Nomanes Baranis São filhos verdadeiros dessa terra Como é que pode a sociedade admitir Essa grande covardia Que fazem com o índio por aqui? E o Carramans, o Carramans e a Nomanes Baranis São filhos verdadeiros dessa terra Como é que pode a sociedade admitir Essa grande covardia? E o Carramans, o Carramans e a Nomanes Baranis E o Carramans, o Carramans e a Nomanes Baranis Desafia da própria natureza E os deuses lá na mata sentem falta do tempo Em que havia liberdade para os seus Até em sigo, que é gringo meu irmão Veio lá da Inglaterra Pra ver se salva essa razão Até em sigo, que é gringo meu irmão Veio lá da Inglaterra Pra ver se salva essa razão A verdade dói A verdade dói E como dói E como dói Vem no fundo do peito Vem, a imperadores do samba Vem de cara, vejo que é de direito Vem, a imperadores do samba Vem de cara, vejo que é de direito Vem lá no alto Vem lá no alto, Vem lá no alto, Chico Vem, esfora pra dizer É dia de noite, hora É o troca-troca Hoje o inimigo na verdade Expõe com dignidade A arte e a cultura que aprendeu Mas hoje Mas hoje ele está entretecido Explorado e oprimido E não tem lugar para viver Mataram sua fauna Sua flora por querer Existem coisas que não dá pra entender Mataram sua fauna Sua flora por querer Existem coisas que não dá pra entender De um carramães De um carramães De um carramães Paranize São filhos verdadeiros Nesta terra